Opa, aí, já estou recebendo o Lidia Abrito, tudo bem Lidia? Deu um black, agora voltou, porque quando você entra, iluminam-se. Ah, que bom. Tudo bom, né Lidia? Tudo bem, boa tarde Joios para você e para todos que nos acompanham. Lidia, está todo mundo sentindo no bolso o peso dessa história do aumento nos combustíveis, principalmente aqueles que são profissionais que precisam do seu carro para ganhar dinheiro. Pois é, Joelson, é a maior preocupação tanto do campo econômico quanto do campo político no momento, é esse agravamento da crise econômica que vive o país devido às altas no preço dos combustíveis. Joelson, é preciso destacar que essas altas possuem fatores internos da política econômica do atual governo, mas também existem as questões externas, né, relacionadas principalmente à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a sanção ao petróleo russo e isso está trazendo consequências não só para o Brasil, né, o mundo inteiro está sofrendo aí com as consequências dessas sanções que estão levando à alta do barril do petróleo lá fora e afetando as economias, né, aqui no caso do Brasil, a gente está enfrentando essa inflação no preço dos combustíveis e afeta, como você disse, principalmente esses profissionais que vivem, que trabalham, né, com o transporte por aplicativos, mototaxistas, essas pessoas que precisam ali do seu veículo, né, para poder trabalhar e sobreviver, né, nesse momento eles estão sendo bastante afetados, mas é um problema também que no fim afeta toda a população, né, porque a alta no preço dos combustíveis tem um reflexo também na questão dos alimentos, né, no preço dos alimentos e aí a conta chega para toda a população. É verdade, a Nagila Fernandes foi ver um pouco, foi ver de perto a vida daquelas pessoas que dependem diretamente dos seus automóveis, dos seus veículos para ganhar a vida e a coisa não está fácil. Não precisa ter um veículo para saber que os constantes reajustes dos combustíveis afetam vários serviços que são considerados essenciais no dia a dia. Taxista há cerca de 30 anos, seu leão garante que 70% do que ele fatura no táxi é para a gasolina. Isso porque os reajustes não são repassados para os passageiros nos valores das corridas. Estamos trabalhando praticamente sem ganhar nada, pelo combustível, praticamente, trabalhando sem ganhar, porque quando a gasolina era R$ 3,50, nós estaríamos ganhando, estava ganhando o mesmo que nós estamos ganhando hoje com a gasolina de R$ 8,00 e pouco. Então, a situação está difícil, está com seis anos que nós não temos reajusto e estamos nesse sofrimento. A situação afeta também os motoristas por aplicativo. Seu Francisco é secretário da AMAP, a Associação dos Motoristas por Aplicativo. Ele explica que ainda está conseguindo trabalhar por causa de uma parceria que há entre a associação e alguns postos de combustíveis. Mesmo assim, no fim das contas, o que sobra é pouco. A gente, da associação, tem algumas parcerias com alguns postos de gasolina que estão em desconto para nós, motores de aplicativo. É o único meio que a gente procurar parcerias, mas está inviável nós, motores de aplicativo. Além das corridas, está sem reajuste há muito tempo e esse reajuste da gasolina praticamente toda semana prejudica muito a gente. Segundo a AMAP, Associação dos Motoristas por Aplicativo, a situação só se agrava e cerca de 40% dos motoristas já desistiram. E tudo fica ainda pior para quem precisa alugar um carro para trabalhar. É o caso do seu José de Ribamar, que chega a pagar R$ 1.600,00 de aluguel por mês. Eu estabeleço uma meta para poder levar o meu sustento e pagar o meu carro, botar combustível. Nem sempre não dá para cumprir essa meta, porque hoje a gente está deixando 50% dos nossos ganhos nos postos de gasolina. E aí a gente deixa mais uma porcentagem para o aluguel, mais uma porcentagem para a plataforma e tem dia que a gente volta, infelizmente, o Pato de Família tem dia que volta cabisbaixo. Seu Renasci é mototaxista, outra categoria também afetada pelos constantes reajustes dos combustíveis. Ele trabalha o dia inteiro e parte da noite para conseguir levar algo para casa. E a única saída foi acrescentar o valor de R$ 1,00 nas corridas que faz. A gente não tira só do combustível, porque tem manutenção, tem óleo de motor, tem peça, tem turia, nossa mão de obra. Isso acaba saindo de graça. Na semana passada, o reajuste da gasolina nas refinarias foi de 5% e de mais de 14% no diesel. Em Teresina, alguns postos já atualizaram a tabela de preços. Neste posto da Zona Norte, a gasolina comum está sendo vendida a R$ 7,99, o etanol a R$ 5,69 e o diesel a R$ 8,19. Preços que estão realmente muito diferentes, estão subindo demais. Lídia Brito, você fez aí um levantamento para nós a respeito das características desses momentos e até de algumas medidas que já foram tomadas para tentar reverter essa situação do preço dos combustíveis. É, Joelson, essa é uma discussão que também afeta o campo político. Então, a gente tem acompanhado aí nos últimos meses o campo político se movimentando, tentando tomar algumas medidas que possam ter como reflexo um impacto positivo, reduzindo assim o preço dos combustíveis. Então, nós fizemos aí um levantamento que mostra as últimas medidas, as consideradas mais importantes, que foram tomadas, que estão em discussão pelo Congresso nos últimos meses, desde janeiro de 2022, que são medidas com esse desejo de reduzir o preço dos combustíveis. E aí a gente destaca o projeto de lei complementar, que é conhecido como o PLP11, e, Joelson, que ele trata aí da unificação da alíquota pelos estados, também da monofasia tributária, a desoneração da alíquota do PIS, COFINS, que são os impostos federais. Esse projeto, Joelson, ele já foi aprovado em março pelo Congresso e também já foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Aí ele fala dessa unificação da alíquota pelos estados, então o ICMS passa a ser cobrado pelo valor do litro em real do combustível e não mais pelo preço na bomba, que aí sofre os reflexos do preço do dólar. Então, essa foi uma das mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional. Também a questão da monofasia tributária, em que o imposto passa a ser cobrado em apenas uma das fases dessa cadeia de produção do combustível, até que ele chegue ali na reta final, que é na bomba, quando ele vai abastecer. Às vezes ele era cobrado na fabricação, depois no transporte, depois quando entra no Estado, então tinha várias cobranças. A ideia é fazer uma cobrança só. É, e cada Estado, Joelson, coloca que tem ali a sua autonomia. E isso é um dos pontos de críticas para esse projeto. Durante toda essa discussão que foi feita lá no Congresso, essa questão aqui sofreu muitas críticas por parte dos Estados. O que os Estados colocam, Joelson? Que seria aí inconstitucional, né? Porque cada Estado tem a sua autonomia, né? Para tomar essas decisões e com base nesse projeto que já foi apresentado pelo Congresso, os Estados perdem essa autonomia, né? Então, passa a ser a cobrança, deve ser a partir da aprovação, né? Que já foi sancionada em março, de acordo com o que está lá nesse texto, né? E é um projeto que está sendo questionado pelos governadores no Supremo Tribunal Federal. E aí, Joelson, as discussões seguiram, né? Tentando buscar aí uma medida que conseguisse reduzir o preço dos combustíveis e entrou essa discussão do PLP 18, que é essa discussão que a gente acompanhou aí do chamado teto de cobrança do ICMS, né? Essa discussão que cria esse teto de 17% para todos os Estados, né? E ele também, e a proposta também zera impostos federais. E aí vem a crítica, né? Também a reação dos Estados, Joelson, que é a questão da perda de arrecadação, né? A gente acompanhou aí toda essa discussão em que os Estados se colocam prejudicados por esse projeto, os Estados, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? Tinha ali uma alíquota de 34%, né? Vai ter que reduzir essa alíquota para os 17%. Os governadores colocam que essa perda de arrecadação vai gerar prejuízos para os Estados em áreas que são cruciais, como a educação, a saúde e a segurança pública também, né? Então, esse foi o principal ponto de divergência entre os governadores, o governo federal e o Congresso, né? Para aprovação dessa medida do PLP-18. A gente tem mais medidas aí. Aí tá. A PEC dos combustíveis, né? Essa discussão atual que foi apresentada, né? Pelo presidente Jair Bolsonaro. Claro, ele colocou, né? Como uma das condições para a apresentação dessa PEC dos combustíveis que o Congresso aprovasse antes o PLP-18, né? Que é o que a gente acabou de falar aqui, que é do teto dos combustíveis. A PEC dos combustíveis, o teto do ICMS, na PEC dos combustíveis, né? Trata de zerar a alíquota do ICMS, que é o imposto estadual, né? Do diesel, gás de cozinha, pelos Estados. E, em compensação, o governo federal afirma, né? Que vai dar aí uma compensação aos Estados, né? Isso, Joelson, também é um ponto, né? De crítica dos Estados a essa PEC que foi apresentada pelo governo Bolsonaro é o prejuízo, mais uma vez, para o orçamento dos Estados. E a gente vê, Joelson, que essas medidas políticas que são adotadas, né? Elas acirram ainda mais essa situação que a gente tem acompanhado, né? De embate entre os governadores, entre os Estados e o governo do presidente Jair Bolsonaro. Porque o que eles colocam, Joelson, é que são medidas tomadas pelo governo que focam apenas nessa questão dos impostos, né? Apenas no ICMS. E a discussão que é feita é que, além dessa questão da redução dos impostos, né? Que pesam ali no preço dos combustíveis, o governo também deveria mudar, né? A sua política, na verdade, a política de preços da Petrobras, né? Que está ali associada ao mercado internacional, né? Então, quando há alta do preço do barril de petróleo lá fora, isso, consequentemente, aumenta, né? O preço dos combustíveis aqui no país. Então, essa é a crítica dos governadores, que só mudar a questão dos impostos, a forma de cobrança dos impostos do ICMS, isso não vai reduzir essa crise. E aí, Joelson, a gente lembra, né? Que na Câmara, o governo Bolsonaro tem uma situação até confortável. Ele consegue aprovar as medidas com tranquilidade. Lá no Senado é um pouco mais apertado, apesar de algumas dessas medidas já terem passado lá pelo Senado. E o Senado aprovou esse projeto de lei, é o projeto 1472, que é aquele projeto que a gente conhece como fundo de estabilização dos combustíveis. Esse projeto já foi aprovado pelo Senado, mas está parado lá na Câmara, né? Porque é um projeto que não tem o interesse do governo, né? Então, o Senado, no Senado, os governadores conseguiram a aprovação dessa medida, é uma medida defendida pelos governadores, mas na Câmara, onde o governo tem um peso maior, tem ali o apoio do presidente e o deputado Arthur Lira, esse projeto está lá meio que engavetado, né? Arthur Lira ainda não... O Arthur Lira não dá sinais de que esse projeto vai ser colocado para a votação, né? O governo fala do impacto fiscal que essa proposta pode trazer porque ela também trata da criação de auxílio, né? Um auxílio gás e auxílio combustível, né? A gente acabou de mostrar a situação dos motoristas de aplicativo, mototaxistas e esse projeto também trata disso, né? Além de criar esse fundo que serviria ali como um amortecedor, né? Então, tem esse fundo e aí quando tiver o preço lá fora, né? Um aumento, um reajuste do preço do barril de petróleo lá fora, com o fundo seria possível a Petrobras segurar... Mortecer o impacto, né? Isso, segurar um pouco esse impacto aqui para o mercado interno, né? O governo... Aí a gente vê muito essa questão política, né? É uma medida levantada pelos governadores, né? E aí também o governo acaba se colocando contra, até mesmo pelo impacto fiscal que o governo fala, já que cria esse auxílio gás e também o auxílio combustível. Muito bem, Lídia. Está aí a Lídia fazendo um resumo para nós daquilo que foi debatido ou está sendo debatido no Congresso Nacional para tentar reverter essa situação do preço dos combustíveis. a Lídia fazendo um resumo para o serviço lá fora, né?